Olá, estudantes! Eu sou a professora Cássia, professora de inglês. E hoje, quarto ano, a gente vai fazer a revisão da nossa quarta etapa, como está aqui o esquema da nossa lousa, unidade 7, unidade 8 e o capítulo 1 e 2 de cada unidade, bem separado aqui para vocês. Na nossa revisão, unidade 7, capítulo 1, começa com feeling ou emotions, que são os sentimentos ou aqueles emoticons. E aí eu dei como exemplo happy, que é feliz. A segunda gramática é present continuous, que é o presente imediato, aquilo que está acontecendo agora mesmo. Está na página 134 e a gente constrói a frase assim, um sujeito ou pronome, verbo to be que combine com esse sujeito ou pronome, o verbo vem grudado com ing, que é o gerúndio, e depois um complemento, como está a frase, teacher is speaking a lot, professor está falando muito. Vamos para o capítulo 2, ainda na unidade 7. Nós vimos the five cents, os cinco sentidos, que está na página 137, ele veio como questão, e aí eu dei como exemplo taste. E ainda no capítulo 2, expression possession, expressando possessão. Possessão, aqui ó, tem um ó. Para você expressar possessão, você pode usar o possessive adjectives, my, her, his, ou você pode usar os possessives pronouns, my, hers, ours. A diferença é que no possessive adjectives, você usa o pronome colado com o substantivo. Já nos possessives pronouns, apenas o pronome, lá no final da frase, sem ninguém do lado dele. Mas também podemos usar gentile case, que é o caso quando você coloca o nome da pessoa, apóstrofe ou apóstrofe S, e depois o objeto, ou aquela coisa pertencente. Por exemplo, Paul's pen, caneta do Paul. Se lê ao contrário, tá? Vamos agora para a unidade 8, capítulo 1. Nós vamos ter wild animals. Eles estão espalhados na páginas 145 e 146. Tem vários wild animals. E eu dei como exemplo, lion. E finalizando o capítulo 1 da unidade 8, tem adverbs of manner. Que esses advérbios, eles são muito conhecidos por terminar em L, Y. É claro que nem todos são. Como essa são, well, que é bem. Mas crazily, loucamente. Logically, logicamente. E easily, facilmente. A gente pode ter uma ideia de quão fácil é escrever esses advérbios. Lembrando que advérbio, ele vem juntinho, próximo do verbo. E ele dá uma importância ao verbo, um significado. Para finalizarmos nossa unidade 8, capítulo 2. Nós vimos um texto sobre life cycle. Nós vimos sobre butterfly, que é a borboleta. O ciclo de vida da borboleta. E vocês me fizeram figuras, imagens, colagens de vários ciclos. Outros ciclos de vida. Esse textinho está na página 153. Mas a gente vai ter como gramática time sequence. Essas sequências de tempo. Onde first é o primeiro. E finally é o último. E tem que seguir essa ordem. First, next, then, after that. E depois finally. Se você tem cinco frases para ordenar, você utiliza essas cinco palavras. Caso tenha só três, você utiliza first. Ou next, then, after that. Você escolhe. E finally é a última. Obrigatoriamente, first é a primeira. E finally é o último. Com isso, pessoal, a gente encerra a nossa revisão. Revisamos todo o conteúdo. Tudo está anotado aí na parte de gramática. Da unidade 7, capítulo 1. Unidade 7, capítulo 2. Unidade 8, capítulo 1. Anotem no caderno de vocês. Que isso daí, com certeza, vai ajudar. Até mais. Bye, bye. E aí E aí E aí E aí